MÚSICA 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 E cresceu Meu namoro Ela foi Mulher de fases Pois bebê não põe as mãos A qualquer coisa que a mente A deixa bem maior que o sol Ou a gente sabe que na noite O fim é que te adiu Acendi Até sem luz dá pra te enxergar O lençol fazendo fogo É pena eu sei Amanhã já vai virar se a pedir Que não deixe um bocadinho Comprei cá e confedinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro Ela foi Mulher de fases Eu tô de fases Eu tô de fases Eu tô de fases Eu tô de fases Amém.